E aí pessoal, Bolsonaro eleito e muita gente esperando a mudança da lei de armas. Eu sou o capitão Fernando Fabião e hoje eu vou te ensinar como cortar a sua arma dentro de um carro. A primeira preocupação de muita gente é a questão da trava, né? Então ela vai estar aqui com você, você pode rapidamente destravá-la com o dedo ou já deixá-la destravar. O ponto importante é que você só leva o dedo no gatilho quando você for atirar. Enquanto você está dirigindo, você tem a opção de deixar a arma debaixo da perna, de uma forma que facilite você sacá-la. Ou você pode deixar ela na cintura. Porém, o saque é um pouco mais demorado. Muita gente gosta também de andar com a arma na perna. É uma terceira opção de um saque um pouco mais demorado. Porém, se você tiver agilidade nesse saque, a chance de você ser pego de surpresa é muito menor. Você pode usar a sua arma da forma como preferir. Não existe uma regra. Porém, é importante você saber que você tem que estar preparado para um saque rápido e uma utilização rápida. Se você for pego por um bandido ou uma tentativa de abordagem, você vai ter que reagir. Porque estando armado, você passa a ser uma vítima em potencial. Se estivesse aqui na minha perna, o bandido tinha visto. E aí, como eu estava só com o revólver na perna, eu levantei as mãos, perguntei o que ele queria. Quando eu fui abrir meu relógio, o relógio caiu. Eu grudei na pistola, puxei para dentro. Ele fez a alavanca para trás. Foi o tempo de eu sacar o revólver. Aí eu enquadrei ele e só não atirei ele ainda com a arma em punho. Porque tinha um ônibus cheio de pessoas e eu poderia atingir algum inocente. É onde entra nisso, né? Nunca atire se você tiver chance de acertar algum inocente. Se você for abordado pela polícia, faça tudo o que o policial mandar. Se possível, deixe a arma dentro do carro, para que você possa apresentar a sua documentação antes do policial ver que você está armado. Ou se você tiver com a arma na cintura, espere o policial se aproximar com as mãos para cima e diga para ele que você está armado e onde está a sua documentação. Uma vez eu estava na Dutra e fui abordado pela rodoviária federal. E aí eu desembarquei, eu estava com a arma na cintura, não deu nem tempo de deixar a arma dentro do carro. E aí desci com as mãos para cima, me posicionei conforme o policial orientou. E aí assim que ele se aproximou, eu falei de forma bastante discreta e baixinho, para ninguém que estivesse próximo a ouvir, que eu estava com a arma na cintura, que eu era policial militar e onde estava o meu documento. E aí nesse momento é bastante tenso, né? Porque ele sabendo que eu estou armado antes de me identificar, ele não tem certeza se trata-se de um policial ou não. Então ele permaneceu com a arma na minha direção, até que ele pudesse identificar e visualizar minha documentação. Se você precisar reagir e for do lado do passageiro, ultrapasse seu braço por ele, por questão de segurança, e efetue o disparo. Se a reação for do seu lado, utilize como proteção as duas colunas do carro, se abrigue e faça o disparo com a mão estendida para que o tiro seja preciso. Se você precisar reagir e a abordagem for pela frente, não se preocupe em atirar no vidro na direção do perigo. Sempre tomando a cautela com pessoas inocentes passando pelo local. E é muito instintivo, né? O treino, exatamente, você se colocar em situações de risco, te permite pensar em várias hipóteses e na hora é puro instinto, você não pensa. Por isso que você tem que estar condicionado, né? Você gravou isso? Gravei. Ah, então legal, porque isso é bacana colocar no vídeo. Você estar condicionado para tomar a atitude certa na hora. Isso é fundamental. Fundamental.